Então os meus familiares sabem o que eu faço, meus amigos sabem o que eu faço. Uma coisa importante é sempre saber que a gente precisa também vender o nosso peixe. Então se eu vou conhecer uma pessoa, eu preciso falar para ela o que eu faço. Eu não vou ser invasivo de atender aquela pessoa. Eu não vou ser invasivo de fazer, ó, esses teus sintomas é por causa disso. Hoje eu aprendo que cada momento que eu chego a uma pessoa, eu digo não a mim mesmo. Eu digo não que eu não devo ultrapassar o limite aonde eu devo ir. Ultrapassar o limite é o passar do meu território, ultrapassando o território daquela outra pessoa. Porque a partir do momento que eu ultrapasso o meu território, passo para o território da outra pessoa, Eu estou sendo um agressor.